Bom, agora eu vou passar as atividades para vocês, vou ler cada uma delas, vocês vão ter um tempo para desenvolver essas atividades e depois nós vamos passar a palavra para vocês, vamos ver o que foi que vocês, como foi que vocês desenvolveram, se há alguma dúvida e nesse momento de interação, eu gostaria de dizer que não é só uma pessoa do polo que vai ter a palavra, se tiver mais pessoas, a participação de vocês é importante. Como não tem respostas A, B, C para serem passadas agora, é importante que todo mundo que tem algum comentário, que tem alguma dúvida, que peça a palavra e tire essa dúvida, esclareça essa dúvida, mesmo que, ah, mas o colega já falou, não precisa brigar no polo, deixa, todo mundo vai ter oportunidade de falar, todo mundo que tiver dúvida, por favor, peça a palavra e essa dúvida vai ser esclarecida. Então, vamos à primeira atividade. Quem não recebeu a atividade, por favor, senta com algum colega e para acompanhar, para desenvolver a atividade, é importante que todos vocês façam. Então, vão acompanhando no texto de vocês. Atividade 1. Considerando os dados abaixo, elaborar uma informação para encaminhamento do processo da área de recursos humanos para o diretor técnico de departamento do Instituto ABCD, com proposta de encaminhamento ao Centro de Recursos Humanos da Coordenadoria de Controle de Doenças. Vamos retomando. Então, uma série de dados foram dados para vocês, uma série de dados foram informados para vocês e vocês vão, a partir desses dados, elaborar uma informação, tipo de texto, informação de onde parte da área de recursos humanos, vai ser encaminhado para a área de recursos humanos, diretor técnico do departamento do Instituto ABCD. E você vai fazer uma proposta de encaminhamento desse documento para o Centro de Recursos Humanos da Coordenadoria de Controle de Doenças. Assunto, transferência, processo, aí vocês têm o número do processo. Interessado, João de Souza e o RG dele. Cargo função do João de Souza, auxiliar de serviços gerais. Regime jurídico, efetivo, local de trabalho, Instituto XYZ, local de trabalho pretendido, Instituto ABCD. Já constam no processo, requerimento de transferência do interessado. Termo de anuência do interessado, documento com manifestação favorável dos diretores de RH e de Departamento de Saúde do Instituto XYZ. Ofício, aí vocês têm o número do ofício, do Instituto ABCD que solicitou a liberação do interessado para a prestação de serviços. documento com manifestação favorável da diretoria administrativa do Instituto ABCD. Opa, ainda não. Então, agora vocês vão ter um tempo para vocês desenvolverem para ver o conteúdo que vocês já têm, as informações que já foram dadas. Tenta lembrar o que é uma informação, qual é o tipo de documento que eu preciso construir? Vocês têm um modelo que vocês vão seguir? Como que eu vou organizar essas informações? Como é que eu vou fazer para construir esse documento? Tudo bem? Daqui a pouco a gente volta para vocês. Daqui a 30 minutos nós voltamos. vocês vão poder pedir a palavra, nós vamos ver como que foi, qual foi o resultado da atividade. Então, bom trabalho e até breve! Olá, estamos de volta com a oficina de técnicas administrativas e agora nós estamos aqui com a Cláudia. Cláudia, ela vai acompanhar a execução das nossas atividades, o desenvolvimento dos trabalhos de vocês e para ajudar a tirar as dúvidas. Como nenhum polo pediu a palavra, a gente vai aguardar um pouquinho para vocês pedirem. Se ninguém pedir a palavra, a gente vai chamar um polo para ver como que vocês fizeram a atividade para vocês darem a resposta. A gente não vai ficar aqui dando resposta só a gente não. A gente quer ouvir vocês, a gente quer ouvir as dúvidas que vocês tiverem. Então, vão se organizando que a gente já vai fazer a resolução da atividade. Enquanto isso, vamos retomar algumas ideias do que já foi passado. Quando vocês forem produzir um texto, produzir um documento, vocês precisam ter em mente que é necessário fazer uma seleção de informações, uma busca de informações, organizar essas informações antes de começar a escrever, tomar o cuidado na hora de desenvolver essa atividade, desenvolver esse texto, com uns elementos que são fundamentais que hajam nesse texto, que é o quem, quem é o assunto do texto, o porquê esse documento está sendo produzido, porquê essa situação está ocorrendo, o como, como que essa situação vai se desenvolvendo, quem, o que, como, porquê e o onde. Então, respondendo essas questões, vocês vão conseguir desenvolver o trabalho, desenvolver o texto de vocês de uma forma mais completa. Então, isso a gente vai conseguir avaliar agora com o retorno de vocês para a atividade. A presidente Prudente pediu a palavra. Bom dia, eu sou a Thalita, da Procuradoria Geral de Presidente Prudente. E a informação que nós fizemos foi a seguinte. Começa com as informações com o número do processo, 001-000-00010-2013. A informação vinda do Instituto do ABC, RH, 003-2014. A data, o nome do interessado, João de Souza, e o assunto, transferência. Após, nós colocamos a data de hoje e transcrevemos a informação da maneira seguinte. Trata-se o presente do processo de transferência do interessado do Instituto XYZ para o Instituto ABCD. Informamos que o requerimento do interessado está devidamente assinado, assim como o termo de anuência deste. Houve a manifestação favorável dos diretores de RH e de Departamento de Saúde do Instituto XYZ, bem como a manifestação também favorável da diretoria administrativa do Instituto ABCD, para o qual o interessado pleiteia a transferência. Encaminha-se o presente processo ao diretor técnico de departamento do Instituto ABCD, com proposta de encaminhamento ao Centro de Recursos Humanos da CCD, com as cautelas de praxe, assinado pelo Diretor de Recursos Humanos. Faço a palavra. Retornando, o texto da Thalita, ele ficou bom, mas eu gostaria de retomar algumas coisas. Na estrutura que a gente fez da informação, só relembrando que ela colocou a data no final, a data vem logo depois do número da informação. Outra coisa que é importante também, ela colocou direitinho, trata o presente, ela colocou assim, trata-se o presente, mas normalmente a gente coloca trata o presente. Antes de continuar aqui com a correção desse texto, tem algum outro polo que gostaria de se manifestar e falar sobre o texto? Tem aqui, DRS de Franca. Antes de começar a correção do texto, então vamos ver como que ficou o texto do pessoal da DRS de Franca. Bom dia, meu nome é Silene, eu sou da DRS 8 de Franca. Nós fizemos uma informação, e vou falar como foi feito. Primeiro, nós fizemos o seguinte, processo número 001.00010.00010.2013. Informação, dois pontos. RH número 001.2013. Data, dizendo, nós colocamos a data como processo de 2013, certo? Aí nós colocamos a data de 2013, porque, entendeu? Porque foi dessa forma. Data, 19 de março de 2013. Interessar. João de Souza, RG10-333-200, auxiliar de serviços gerais, efetivo, lotado e com exercício no Instituto XYZ, da Coordenadoria de Serviços de Saúde. Nós colocamos da Coordenadoria de Serviços de Saúde, por ser um instituto, assim que eu pensei. Assunto, transferência. Aí nós começamos. Trata o presente de solicitação de transferência do servidor João de Souza, RG10-333-200, auxiliar de serviços gerais, efetivo, do Instituto XYZ para o Instituto ABCD, conforme requerimento de transferência do interessado às folhas 02. Foram juntados aos autos o termo de anuência do interessado às folhas 03, documento com manifestação favorável da diretora administrativa do Instituto ABCD. Bom, nessas condições, submetemos o assunto à avaliação superior, propondo o encaminhamento dos autos ao diretor técnico de departamento do Instituto ABCD, com proposta de encaminhamento ao Centro de Recursos Humanos da CCD, para verificar se há possibilidade de atender o pleiteado. Aí nós terminamos, não deu tempo de terminar, porque foi correndo. Aí, no fim, não deu tempo de terminar, porque aí não foi pouco tempo. Eu acho que agora a gente põe diretora técnica e tal, de Recursos Humanos, o cargo embaixo, e assim. Acabou. Agora, nós vamos chamar o polo da Fundap de São Paulo. Vamos ver como ficou o texto do pessoal do polo da Fundap. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Kátia. Bom dia, eu sou o espaço do fã. Utilizando a estrutura do modelo de informação, nós colocamos a data, São Paulo, a informação, o número, interessado, o João de Souza, o assunto de transferência, número do processo. E o texto ficou, trata o presente processo de transferência em nome do senhor João de Souza, RG10333200, auxiliar serviços gerais, efetivo, lotado no Instituto XYZ. tem em vista o requerimento do interessado, termo de anuência, manifestação, favorável dos diretores de RH e de Departamento de Saúde do referido ao Instituto às folhas. Eu poderia mencionar as folhas, não coloquei uma aqui, folhas quatro. Informamos ainda que a diretoria do Instituto ABCD manifestou-se favorável conforme favorável com a prestação de serviços conforme o ofício DTD 2 barra 2013. Isso posto, colocamos o encaminhamento do presente processo a... Desculpa. Isso posto, colocamos o encaminhamento do presente processo conforme manifestação favorável da diretoria administrativa do Instituto ABCD para o Centro de Recursos Humanos da CCD. A nossa dúvida também ficou em relação à assinatura, porque atualmente lá onde eu trabalho, geralmente quem assina? O funcionário que está fazendo a informação e o diretor de RH que está propondo o encaminhamento. Nós gostaríamos de saber porque na informação anterior estava a assinatura só do diretor. Se isso procede ou ser necessário ou não precisa, enfim, quem assina? poderia estar assinando eu, o oficial administrativo e meu diretor que está encaminhando? Vamos assinar juntos esse encaminhamento? Obrigada por essa palavra. Voltamos. Tem mais algum polo? Não, não tem mais nenhum polo para a gente verificar o texto. Então, a gente vai comentar sobre o que vocês disseram. É o polo da Fundap, de Franca e Presidente Prudente. Começando com o de Presidente Prudente, que foi o da Talita. Ela iniciou o texto direitinho. A única coisa que nós percebemos aqui é que ela não mencionou os documentos que foram incluídos no processo, eles não estão especificados por página. Normalmente, a gente costuma colocar em que folhas do processo consta cada documento. E isso foi colocado pelos outros dois polos. Então, é importante a gente especificar em que folhas constam aquelas informações que estão dentro do processo. Isso é, mais ou menos, o que a gente tem aqui para falar para o pessoal de Presidente Prudente. Agora, em relação a Fundap. No da Fundap, eu percebi que a estrutura da informação, lá no início, ela ficou um pouco diferente do que a gente tinha passado na aula anterior. Mas isso pode ser porque vocês não têm aquela, não estão com aquelas informações em mãos. Então, o que aconteceu na Fundap? Foi colocada a data primeiro e depois foi colocada as outras informações. Sendo que o que a gente costuma colocar na informação, em primeiro lugar, o número do processo, depois o número da informação, a data, o interessado e o assunto e depois a gente inicia o texto. E teve uma pequena diferença, assim, também com o polo de Franca, mas isso daí não tem problema porque vocês têm os modelinhos depois que vocês podem baixar lá no ambiente virtual de aprendizagem e isso não é problema nenhum para essa atividade. E o texto foi correto. A única coisa também que eu percebi foi que no primeiro parágrafo de vocês da Fundap trata o presente de solicitação de transferência do interessado e tal. No instituto vocês colocaram o Instituto XYZ, só que esse profissional ele está pedindo transferência para o Instituto ABCD. Então, é só tomar cuidado, então, quando a gente tem muita informação, a gente pega um processo com muita informação, tomar cuidado na hora da gente construir o texto para não inverter. E outra coisa também, no interessado vocês colocaram os dados todos do João de Souza, o nome, RG, o cargo, o regime jurídico, não há essa necessidade de colocar todas essas informações no interessado. No máximo que a gente coloca é o nome e o RG. Mas se essa informação vai constar no corpo do texto, ela não precisa constar lá em cima completa. Então, você deixa lá em cima no interessado só o nome e no máximo o RG e aí, no primeiro parágrafo onde você vai colocar as informações pessoais dele, aí sim, você coloca João de Souza, RG tal, auxiliar de serviços gerais, efetivo, classificado no Instituto tal, que vai estar pedindo transferência para o Instituto tal. Então, é basicamente isso. No mais, na informação, tá ok, vocês colocaram as folhas que se encontram os documentos que estão presentes no processo. e agora sobre, não, só corrigindo, quem colocou essas informações no interessado foi a DRS de Franca, não foi o polo da Fundap, tá? Então, só corrigindo. E também tem uma informação aqui que o profissional João de Souza é da CSS, né? Só que ele não é da CSS, porque houve um comentário que a pessoa colocou que eles resolveram que o profissional era da CSS, porque é entre um instituto e outro. Só que, neste caso, os dois institutos são da Coordenadoria de Controle de Doenças, né? Se fosse um instituto e um hospital, por exemplo, aí sim, a gente poderia falar que o profissional é da CSS, porque a CSS, só para esclarecer, ela lida com todos os hospitais do Estado de São Paulo, os hospitais do Estado. E a CCD é que fica com os institutos, o que ela tem de diferencial é esse, né? A CSS cuida dos hospitais, a CCD fica com os institutos. É só para esclarecer esse caso. E, no mais, tá tudo ok. E teve uma pergunta da Fundap sobre assinatura também, que eles disseram que, normalmente, nas informações, assina o profissional oficial administrativo que executa, que digita o documento e assina também o diretor de RH. Neste caso, não há necessidade de assinatura do profissional, uma vez que, lá no final, no rodapé, você vai ter o nome de quem elaborou o texto e de quem digitou esse texto. Se essa assinatura, ela só serve para dizer quem foi que fez aquele documento, não existe essa necessidade. Ficaria redundante, já que, lá no rodapé, já consta quem digitou esse texto. Normalmente, o que a gente faz é isso, colocar as iniciais de quem elaborou, de quem digitou, e aí vai a assinatura somente de quem é o responsável por aquele setor, que é a divisão de recursos humanos ou a diretoria de serviços de recursos humanos. Passamos a palavra agora para a presidente Prudente. Bom dia, meu nome é Vera. A gente ficou, na hora da elaboração do documento, com uma certa dúvida em relação aos dados funcionais, todos os dados do interessado. Você já disse que a gente já colocou antes o RG, o nome todo. se no corpo do texto é a necessidade de a gente colocar efetivo, lotado, RG de novo, CPF, tendo em vista que já nas outras folhas já houve essa informação do interessado. É desnecessário colocar todos esses dados nessa informação? Não, Vera. Não é... É necessário sim colocar essa informação. Como eu já comentei com vocês na segunda-feira, normalmente, no início, no primeiro parágrafo da informação, a gente faz um resuminho, que é o que aconteceu aqui nessa informação de vocês. O que vocês colocaram? Um breve resumo do processo. Trato presente, solicitação de transferência, do interessado João de Souza, RG, e aí a gente coloca assim, todos os dados dele novamente. qual que é o cargo, qual que é o regime jurídico, onde ele é classificado, de que instituto que ele é, para qual instituto ele está solicitando a transferência. Então, isso, não só para quem vai pegar o processo depois, essa informação é importante, como para a gente também. Porque a gente precisa ter a garantia de que essa informação é correta. Porque quando a gente pega e vai procurar essa informação para colocar no nosso texto, a gente vai pegar isso com certeza. porque o que pode acontecer é a gente inverter, como a gente pode ver que isso pode acontecer, de você colocar no texto que o profissional é do Instituto XYZ e está pedindo transferência para o ABCD e, na verdade, a informação foi invertida. Então, quando a gente faz esse resumo e coloca todas essas informações, a gente garante a informação correta. Então, é importante, sim, a gente colocar. Só repetindo, não é necessário colocar todas essas informações lá em cima no início, na parte do interessado. Lá a gente coloca o nome e, no máximo, o RG. Essas outras informações adicionais, a gente vai colocar no primeiro parágrafo. Tudo bem? Ficou claro? Passamos a palavra agora para o polo da Fundap. Oi, bom dia, Cláudia, bom dia, Cátia. Meu nome é Cristiane e eu falo da Secretaria do Meio Ambiente. Eu, acompanhando aqui a atividade 1, surgiu uma dúvida. Como a atividade 1 foi pedida uma informação, a informação consiste em elencar todas as informações do processo, seria uma síntese. Mas, se não fosse pedido uma informação, poderia ser feito através de um despacho? Como se, como pede aqui uma proposta de encaminhamento, poderia fazer isso através de um despacho? Sim, Cristina. Você poderia colocar todas essas informações aqui num documento, num despacho. Apesar de ser um despacho, você teria que colocar essas mesmas informações. você teria que fazer, eu até expliquei na aula anterior também, apesar de ser um despacho, de não ser uma informação, você vai fazer um resuminho do que tem no processo e no caso de um processo de transferência, você elenca também todos os documentos que constam dentro do processo, que isso facilita para você e facilita para o próximo profissional que vai manusear aquele processo. então, pode sim ser feito esse mesmo documento num despacho, mas com a diferença que você precisa colocar todas essas informações também. Tudo bem? Agora nós vamos passar para a resolução da atividade, a gente vai mostrar para vocês a informação resolvida. Ela ficou basicamente do mesmo jeito que vocês fizeram aí. a gente só vai mostrar como que foi feito aqui. Então, vocês podem ver aí. Vamos pegar parte por parte que fica mais fácil. No cabeçalho, ali vocês veem o processo número 001 0000 000010 de 2013. Informação. Só faltou um detalhe ali na informação que é colocar DRH que é a sigla da Divisão de Recursos Humanos. Número 001 de 2013. A data que nesse caso nós colocamos 26 de sete de 2013. O interessado João de Souza que nós poderíamos ter colocado o número do RG, mas aí não há necessidade também. E o assunto transferência. No corpo do texto, trata o presente de solicitação de transferência do interessado João de Souza RG 10333-200 auxiliar de serviços gerais efetivo classificado no Instituto XYZ para o Instituto ABCD ambos da CCD. As folhas 4 e 5 constam requerimento e termo de anuência do profissional. As folhas 6 constam manifestações favoráveis do Diretor de Recursos Humanos bem como do Diretor Técnico de Departamento de Saúde daquela unidade. As folhas 8 consta ofício ABCD DTD número 002 de 2013 que solicita liberação do profissional para prestação de serviços neste Instituto. Considerando manifestação favorável da Diretoria Administrativa deste Instituto, as folhas 9, encaminhe-se os autos ao Centro de Recursos Humanos da Coordenadoria de Controle de Doenças para prosseguimento. Preliminarmente, ao Senhor Diretor Técnico de Departamento de Saúde para Ciência e Manifestação Conclusiva. Aí, lá no finalzinho vai o nome da diretora, aí, fictício, Maria Assunção, Diretor Técnico 2, tracinho Recursos Humanos. E, depois, lá, no rodapé, as iniciais de quem elaborou o texto e as iniciais de quem digitou. Então, para essa atividade é isso. Eu vou passar, então, a palavra para a Kátia, que ela vai passar para vocês a próxima atividade. E se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, aí, mais para frente, vocês podem solicitar a palavra e a gente tira a dúvida de vocês novamente. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Agora, a atividade 2 é bem mais simples do que essa atividade 1. E é o seguinte, considerando a informação elaborada na atividade 1, essa que vocês acabaram de realizar, prepare um despacho do diretor técnico de departamento de saúde com manifestação favorável à transferência. Lembrando que esse despacho pode tanto ser feito no final do documento ou pode ser feito num documento à parte. Agora, vocês vão ter mais um tempinho, 20 minutos, para resolver fazer esse despachinho e a gente retorna novamente para corrigir, para ver os comentários de vocês. Até mais. Voltamos agora para corrigir a segunda atividade que é a do despacho. Vamos chamar os polos. Tem alguém que já pediu a palavra? Bom, então, nós vamos fazer o seguinte, para desenvolver o despacho, ele é bem mais simples, porque todas as informações já foram desenvolvidas ao longo da informação. Há duas formas, duas maneiras que se pode fazer esse despacho. No final do documento da informação, você colocar de forma bem breve, só a diretoria técnica do departamento, coloca a data, se ente de acordo, encaminhe-se na forma proposta e a assinatura. Aí já está feito, já está montado o despachinho no próprio texto, no próprio documento. Ou, quem prefere fazer em uma folha à parte, aí vai precisar retomar algumas informações. É necessário que se coloque de novo as informações do processo, da informação, quem é interessado e os dados todos que foram colocados na informação e um primeiro parágrafo contextualizando, fazendo um resuminho já das informações que tem na informação, que é para esse documento, esse despacho, não ficar solto ali no meio do processo. Aí, o texto que se pode montar é ciente de acordo com a referida transferência, encaminhe-se ao Centro de Recursos Humanos da Coordenadoria de Controle de Doenças, conforme processo, conforme proposto as folhas, tal, aí você indica quais são as folhas do processo e também encerra com a assinatura e a data. Essas são as duas maneiras de se completar, de se fazer esse despacho. Cláudia, tem mais alguma informação para acrescentar? Não, nenhuma. Não? É isso mesmo. Então, se alguém nos polos tiver ainda alguma dúvida e quiser pedir a palavra, nós estamos aqui e a gente pode retomar essa atividade mais para frente. tchau. 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 Tchau.